Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, agora vai acontecer o evento ao vivo do robô versus o monstro gigante. Agora são exatamente 2h58 da tarde, tá? Horário de Brasília, ou seja, o evento vai acontecer daqui a exatos 2 minutos. Se não acontecer o evento ao vivo dessa vez, eu vou ficar muito indignado, gurizada. A última vez o evento bugou na minha partida. Se bugar agora de novo... Eu vou ficar indignado. Tá, já são 3 horas. Não, é 2h59 ainda. Meu amigo, esse minuto não passa. Como assim? Esse minuto não passa. Vamos ver, vamos ver. Eita, começou, começou. Nossa, olha o monstro lá. Caralho. Que da hora, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu amigo. Nossa, destruiu o acampamento pirata ali. Destruiu o acampamento pirata. Nossa, o robô, o robô. Meu Deus. Mano, não. Que evento é esse, cara? Que evento é esse? Nossa, ele tá destruindo o lago lá. Caramba, mano. E meu PC travou. Nossa, travou o som. Então, mano. Nesse exato momento, meu PC crashou. Ele travou por completo. E eu não consegui ver o resto do evento. Mas, eu vi depois no replay. E ele foi sensacional, tá? Foi um evento simplesmente foda. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o evento completo. Olhem só que da hora que foi o evento. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.